o pessoal boa tarde mais um vídeo aí do canal jorge tabi canhola pessoal mostrando aqui para você ver aqui ó dia 13 de agosto pessoal nasceu aqui esse caipirão aqui olha a diferença aqui ó esse índio gigante é da mesma idade tem um índio gigante aqui ó aqui tem um índio gigante que é da mesma idade dele esse aqui ó da mesma idade esse aqui ó esse caipirão olha a diferença que caipirão melhorado agora tem o outro que tem diferença de quatro dias aqui tem três índio gigante e dois pesadão e um caipirinho aquele pequenininho lá no fundo você vê ó esse aqui pessoal é aquele lá que aqui no vídeo anterior que eu postei no de uma dúzia de ovos só saiu ele a galinha saia muito ruim a galinha era muito ruim pessoal mas olha a diferença aí o índio gigante puro olha a diferença dele pessoal dia dia 13 agora de setembro fez um mês pessoal você vê ó dia 13 dia 13 de setembro agora fez um mês olha o tamanho do tamanho do caipirão pessoal para você ver que caipirão que benção de Deus como lindo olha pessoal é muita diferença do índio gigante para você ver o tamanho do índio gigante pessoal o índio gigante é muito grande olha a diferença aí é da mesma idade só tem um que tem diferença de quatro dias aqui ó aquele que tá lá atrás lá ó que tá de junto do pescoço pelado é isso aí ó ó aquele ali ele é diferença de quatro dias aí já tá do mesmo tamanho do outro que pode ser da mesma idade ele é esse branco aí ó tá vendo pessoal que benção de Deus e eu pelo jeito pelo jeito ele ele vai ser macho olha que lindo olha esse do pescoço pelado olha esses dois esse aqui e esse aqui ó é da raça pesadão eu comprei numa pecuária mas esse caipirão pessoal é muito lindo pessoal olha olha o tamanho olha a perna olha 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 Pra todos, tchau, tchau